Bufo! Quem é que me aparece assim no YouTube, querida, pra fazer um vídeo? Só eu mesmo. Ai, gente, olha, tem hora que eu não consigo me superar, porque, olha, não dá. Sem condições. Que YouTuber é essa linda que você segue? Mas fica aí, não para de me seguir não, viu? Vamos lá pro vídeo, porque hoje é testando o paleto que vocês amam. Então, gente, desculpem o susto, né? Com certeza alguém deve ter se assustado aí, porque não é possível, porque eu poderia me assustar comigo mesma. Imagine vocês, né? Mas então, hoje eu vim para um vídeo que vocês amam, que vocês adoram. Recebi bastante comentário referente a isso, que vocês estão gostando muito, que esses vídeos testando paleta, né? Vocês estão comentando que eu testo bem diferente, que eu faço um olho de cada cor e tal, e vocês gostam muito disso, porque dá pra ter uma ideia maior de como é a paleta. E realmente, gente, às vezes a gente fica curioso, curiosos, né? Pra poder saber um pouquinho mais de outras cores e tal, e às vezes a pessoa acaba testando poucas cores, porque suas paletas que estão lançando hoje em dia, a maioria é grande, colorida, bastante cor, então a gente fica tudo atiçado, né? Então eu vou continuar fazendo vídeo nesse formato, que eu sei que vocês estão gostando. E, né, a senhora enrolada aqui, está falando demais, vou testar hoje a paleta da Ludurana, que é esse paletão aqui, ó, a minha eu nem abri ainda. Já vou falar pra vocês, essa paleta tem lá no site da Bela Nova, vocês têm cupom de desconto lá com o meu cupom, tá? Vou deixar aqui na tela pra vocês, vão lá visitar a loja, tem bastante coisa, tá? Inclusive esse paletão maravilhoso. Vou abrir aqui, se eu tiver forças. Meu Deus do céu, consegui! Ó, tô abrindo ela aqui. Ela é uma paleta cartonada, tá? Uma embalagem até simples, porém bem bonita. Ó, vem várias cores, principalmente tons quentes aqui desse lado, ó, que vem bastante cor quente. E aqui alguns tons de marrom frio, né? Mas não muito frio assim. Mas, gente, ela é uma paleta bem bonita, tá? Eu já testei algumas paletas da Ludurana, quero ver se essa daqui vai dar super certo, porque eu tô colocando uma expectativa bem grande nela. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá. Eu fiz um vídeo com uma outra paleta da Ludurana, que ela tinha um verde lindo, maravilhoso. Acho que vocês vão amar essa maquiagem, acho que ficou bem diferente. Vão lá pro meu Instagram, vão lá. Vim do YouTube, quero ver vocês lá, tá? Então, gente, vamos começar aqui como sempre faço. Vou fazer o swatch de algumas cores pra vocês darem uma olhada e depois eu vou começar a fazer tudo no olho, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, esses dois tons quentes, que é esse daqui da ponta e esse outro aqui de cima. Vou pegar aqui um roxo, esse preto, e eu vou pegar aqui, ó, um marrom. Ela esfarela, mas não é tanto assim. Gente, olha isso. Pigmentou super bem no dedo. Deixa eu ver esse preto aqui, bem pretinho. Ela solta bem a cor. E vamos transferir pra cá pra poder a gente ver. Olha só. Nossa, gente, bem pigmentada. Olha isso. Algumas poucas cores que eu peguei. E eu achei, assim, a pigmentação incrível. Vamos ver isso nos olhos, como é que vai ficar. Porque, olha, a minha curiosidade é nos olhos, né? Acho que de vocês também. E, bom, gente, como eu já fiz o swatch de algumas cores aqui pra vocês verem, eu vou tentar usar nos olhos cores diferentes, tá? Daqui eu fiz swatch, porque pelo swatch vocês conseguem ver mais ou menos como é que é a paleta. Deixa eu arrumar um espelho. Vou usar aqui um espelho. Eu vou só dar uma batidinha aqui. A minha pálpebra, ela já tá preparada com o corretivo, como sempre, vocês já sabem. Eu nunca selo a parte do corretivo. Eu só vou tirar só a marcação, porque o corretivo, ele acumula e é normal, tá? Ó, eu vou começar aqui usando esse tonzinho aqui, ó, do ladinho daquele que a gente fez swatch, pra gente ver como é que ele fica nos olhos. Vou esfumar ele bem. Vamos ver, né? Como é que ele vai funcionar. Ó, peguei aqui no pincel. Deixa eu aproximar aqui, vocês vão conseguir ver melhor. Ó, ai meu Deus, olha, muito pigmentado. E parece que na pálpebra ele fica até diferente. Eu não sei se é porque o corretivo tá molhado, mas parece que ele fica mais avermelhado do que o aranjado. O que vocês acharam? Não é difícil de esfumar, mas é uma paleta que você tem que vir com bastante calma, porque ela pigmenta muito. Eu acho que se você colocar uma grande quantidade, você vai ter dificuldade pra esfumar esse daqui. Porque, olha, só um pouquinho que eu peguei, ela já esfumou super bem. Gente, tô passada. Esfumou muito bem. E parece que a sombra rende, não sei explicar. Olha isso. Eu vou pegar aqui também. Vamos ver. Esse tom aqui, ó. Esse daqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vou pegar com o mesmo pincel, tá? Porque a tia aqui esqueceu de lavar os pincéis. Vamos lá. Vamos dar batidinha aqui, ó. No cantinho. E olha, super pigmentada. Vamos ver se ela vai esfumar em cima da outra, né? Olha isso. Ó, tá esfumando. Ela não tá abrindo em cima da outra. Por que que acontece? Tem a sombra que ela é super pigmentada. Mas quando você vai esfumar em cima de outra, ela abre um buraco, ela some. Ela se mistura muito e você não consegue ver que ali tem duas cores. Mas eu gostei bastante. Estou gostando, né? Olha isso. Gente, ela pigmenta muito. Você não precisa de muito produto pra você ter um resultado, sabe? Tipo, de pigmentação mesmo. Eu vou pegar mais um pouquinho daquele laranja inicial. Pra gente só dar um retoquezinho aqui, ó. Na bordinha da sombra. Mas é uma coisa assim de encostou, tirou, sabe? Na paleta. Porque pigmenta demais, 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 demais. Olha isso. Eu tô impressionada. Muito pigmentada. Muito pigmentada. Como não tem uma cor clara, eu vou pegar aqui uma paleta qualquer aleatória e vou passar aqui pra gente não ficar tão feia, né? Apesar que a situação já tá feia, linda. Eu vou pegar aqui, ó. Essa daqui da Pop. Eu já testei ela aqui no canal. Vocês gostaram também. Vou pegar essa corzinha aqui mais clarinha. Só pra fazer um cantinho. Só pra ser uma graça, né? Só pra dar uma clareada aqui. Eu nem vou fazer o recorte com o corretivo. Mas é só pra dar uma clareada aqui mesmo. Pra não ficar tão estranho assim. Deus! Acho que na tela não mudou muito, mas tudo bem, né? Tá ótimo, linda. Agora, vamos testar outras cores no outro olho. Pra gente ver. Eu vou testar esses daqui que são marrons mais frios. Pra gente ver como é que vai ficar. Vou pegar aqui outro pincel. E eu vou começar com esse marrom aqui de baixo, ó. Com esse marrom um pouco mais claro. Pra gente ver como é que ele vai ficar. Ó, mesma coisa. Eu só encostei o pincel lá na sombra. Porque pigmenta muito. Muito, muito, muito. E se você quer dar um efeito maior de mais esfumado, quanto menos sombra você pegar, é melhor. Melhor você ir construindo camadas do que você jogar aquele monte e não conseguir esfumar. Nossa, muito lindo esse marrom. Amei. Ó, só uma encostadinha de nada. Dá uma chacoalhadinha no pincel pra poder tirar o excesso. E vem esfumando mais um pouquinho. Ó, bem esfumadinho. Ficou bem bonitinho também. Agora eu vou pegar este marrom aqui, ó. Do meio. Pra gente ver como é que ele vai ficar. Ele é um marrom bem forte. Vou pegar aqui com outro pincel. Isso que eu tirei o excesso do pincel. Tá vendo que eu tô falando pra vocês que ela pigmenta muito? Nossa, ela é muito pigmentada. Tá muito pigmentada mesmo. Aí eu vou voltar com o pincel que eu esfumei. O primeiro marronzinho eu vou pegar um pouquinho dele pra poder esfumar aqui, ó, entre um e outro. E a mesma coisa, ó. Esfuma super bem. Não abre buraco. Você consegue construir camadas, sabe? Fumando bastante. A sombra não some. Não fica apagada. Incrível. Nossa, a Udurana arrasou nessa paleta aqui. Arrasou demais, demais, demais. Tô assim, boba. Bem boba. Vou fazer o mesmo esquema. Vou usar a outra sombrinha, né, pra dar uma graça aqui na frente. Gente, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do preto pra esfumar aqui, ó. Bem aqui embaixo. Pra poder a gente ver como é que vai ficar. Gente, pigmentou muito! Olha isso. Em cima do marrom. Gente, em cima do marrom. E ele pigmentou muito, 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 muito. Claro que eu tô esfumando bem. Mas, gente, a pigmentação é, assim, algo que não tem explicação, não. Alguém da Udurana pode me explicar o que aconteceu nessa paleta? Porque, olha, parabéns, viu? Parabéns! Vocês sabem, como todo vídeo que eu faço testando paleta, eu não faço muita frescura, não faço muita coisa, porque eu quero realmente ver a pigmentação da paleta. E olha, eu vou até parar por aqui, porque eu não tenho mais o que falar sobre essa paleta aqui. Eu tô, assim, realmente impressionada com a pigmentação dela. ela me surpreendeu bastante. Apesar de que eu já tinha testado outra paleta deles, mas a gente sabe que tem marca que às vezes acerta em uma paleta e erra em outra. E eu tava bem curiosa pra poder testar esse daqui, justamente por ela ter cores, assim, bem curindo. Às vezes você consegue fazer tudo com o outro tipo de maquiagem. Eu só acho que nessa paleta faltou um tomzinho claro, sei lá, cintilante, alguma coisa assim, mas a paleta é perfeita. Ela é incrível. Muito boa. Eu acho que vale muito a pena. Lá no site da Bela Nova ela tá custando, acho que, 45 e pouquinho. Gente, é um preço muito bom pela qualidade da marca, pela qualidade das sombras, pelo esfumado que ela faz, por pigmentação e tudo mais que vocês viram aí no vídeo. Vocês conseguiram acompanhar comigo, eu acredito eu, que vocês conseguiram sentir bem como é que é essa sombra. E isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, rápido, pra vocês verem realmente como é que funciona essa paleta. Até o próximo vídeo.